Fala aí galerinha que acompanha o canal, estamos aqui na ventania do caramba para mostrar um negócio aqui para vocês que eu acho que é o mais bonito do ano. Quando vocês vão falar, eu acho que vocês vão entender do que eu estou falando, eu acho que como eu estou falando muito rápido, vocês não sentem delas, mas eu acho que é o mais bonito do ano isso aqui, que eu já mostrei aqui diversos vezes. É um pé de negócio, vocês já devem imaginar o que é, que já está aqui entrevistado no canal, então, né, acho que é o mais bonito do ano até agora. Nossa, está lindo, muito lindo, lindo demais, lindo, 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 muito lindo mesmo, falou? Então, vou ver a cana que você vê, em um, dois, três e... O pé de jabuticaba, olha só que lindezas, todo florido. Manda o print e marca lá no link, arroba Matheus no seu vlog. E aí, olha só que lindezas, ó, um, dois, três e quatro, três e quatro, três, três e quatro. Então, vamos lá, vamos lá, vou passar um pouquinho aqui para vocês verem, ó, que lindo que está. Muito lindo mesmo! Ó, me marca lá no Instagram, gente Vai lá me seguir lá Caramba, esse bocote calatino Vai lá me seguir lá Galera, e eu vou filmar tudo pra vocês A filmagem da colheita do Pé de Rebruticaba Eu tô falando um pouco alto Porque tá enfrentando muito e a câmera não tem um bom alto Então eu tô falando um pouco alto Não sei se tá muito alto pra vocês, mas tô falando um pouco alto Então, manda aquele printzão e me marca lá no Instagram Arroba, matou de puta flode Marca lá no Instagram Que topzão, ó Que pena que isso aqui estraga Tem que limpar todo ano Tem que limpar Só tinha coragem A coragem de limpar esse monte de folha Ó, de cima e embaixo Deixa eu subir aqui, gente, pra mostrar pra vocês Ó, vou fazer um vídeo aqui Ó Vamos fazer eu subindo, ó Gente, eu vou fazer um vídeo aqui Subindo, ó Que topzão, ó Que topzinho, ó Dá safado ainda Ai, gente, eu tô jogando o olho aqui Olha, gente, que lindo Olha, gente, que lindo Olha, gente, que lindo Que lindo Olha, que lindo Aqui em cima Olha, desculpa Manda um print lá no Instagram Marca lá, ó Lindo, né? Marca lá Falou? Né? Então, gente Marca lá no Insta O print E marca lá, tá? Ó Fica aqui de novo, ó Marca lá É Então, conta que eu acho Que você vai bater 500 caras lá Estão com 123 caras lá Não pode chamar de caras lá, mas Né? Se eu constituo Hoje bateu Mil caras no Insta E vai rumo de dois Falou? Fui Um, dois, três e E aí Tchau, tchau.